Música Ya, 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 ya Diretamente da roça É o Cris no beat Sim, sim, la máquina de rir Para las ticas te convido a bailar Em uno, two, tres, go Movimentando devagarim Ela joga de ladinho É de tirar o chapéu pro rabetar Ela treme o bumo assim Geral acha gostosinho Ela sabe como derrubar pião Ai papi, eu quero galopão É a chica do galope, a chica do galope A chica é profissa na hora do dance-off A chica do galope, a chica do galope Movimentando o macete Ela vem no cavalo, 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 cavalo Corraba calenta, a chica faz assim Cavalo, 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 cavalo Corraba calenta, a chica faz assim É o Cris no beat, maquina de hit Movimentando devagarinho, ela joga de ladinho É de tirar o chapéu pro rabetão Ela treme o bumu assim, geral acha gostosinho Ela sabe como derrubar pião Ai papi, eu quero galopão É a chica do galope, a chica do galope A chica é profissa na hora do dance-off A chica do galope, a chica do galope Movimentando o macete Ela vem no cavalo, 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 cavalo Corraba calenta, a chica faz assim Dá aula com a raba porque ela é foda É cada galopada que o caipira pira Ela pede tapinha no clima de rodeio Eu play no meu pipoco e faço opula E aí Porraba pa pa, porraba pa, porraba pa, porraba pa Porraba pa, porraba pa O que não te muitas mudou? Abertura